Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer 5 coisas feitas com pompom de lã. Música 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 Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso perfil no Instagram, é isso, um beijo e tchau! Música